O presidente da Azuris Pato, Pedro Weber, confirmou ao jornalista Thiago Tessaro durante a entrevista na Manhã Serenauta que a equipe vai disputar a segunda divisão a partir de abril. A gente está correndo agora para entregar os laudos da federação, das exigências do estádio, mas está tudo confirmado. E a gente acredita que dia 5 de abril estreia e provavelmente 12 aqui nos pioneiros. Pedro Weber afirmou que o Azuris vai permanecer em Pato Branco no futebol profissional em qualquer circunstância. Se subir ou não, o time será competitivo. A gente disputou ano passado a terceira divisão do Paranaense, a gente tem alguns atletas monitorados que vão ser o início da base do elenco. A gente está trazendo também pela relação, tem uma relação grande com os clubes grandes, alguns jogadores emprestados, sem custo para o clube, que ajuda ali na formação também. Deve ter mais oito jogadores. E agora a gente vai atrás e está guardando a definição de alguns regionais da primeira divisão para montar a nossa estrutura, a nossa espinha dorsal. Mas a intenção é subir mesmo para a primeira divisão este ano. Quem disputa a segunda divisão tem que buscar o acesso. Então a gente vai montar um time competitivo, vamos brigar. É um funil muito grande, são só duas equipes que sobem. Vêm projetos aí bem grandes e já mais tradicionais aqui do Paraná. Mas a gente vai competir e vamos brigar para subir. Para disputar a segunda divisão, o município está fazendo alguns reparos no estádio Os Pioneiros, adequações necessárias para atender exigências da Federação Paranaense. A partir de abril, o local vai ser o palco dos confrontos. A gente está dando uma maquiada, digamos, nele, porque estava realmente parte de pintura, estava muito feio, tinha alguns detalhes aí que estavam pendentes. Então a gente está dando uma geral para atender as necessidades de uso contínuo pela população, desde o campeonato amador, campeonato de menores, bem como o caderno de encargos da Federação Paranaense Futebol para atender a segunda divisão.